Então esse é o momento que gera maior dúvida nos pacientes. É quando eu vou ser liberado para começar a pisar. Neste vídeo eu irei mostrar uma tabela retirada de um artigo científico onde mostra o tempo que a maioria dos ortopedistas escolhem para liberar o paciente para realizar a descarga parcial de peso, se a fisioterapia está indicada ou não e também com quanto tempo depois você estará liberado para realizar a descarga total de peso. Se você se enquadra nessa situação de dúvida sobre a descarga parcial de peso, quando é que você vai ser liberado, então é importante que fique até o final deste vídeo para que você possa compreender esse assunto por completo, que eu sei que é de suma importância para você e que já tem procurado bastante aqui na internet, aqui no YouTube, vídeos sobre esse assunto. Então esse será o seu vídeo definitivo onde eu estarei sanando todas as suas dúvidas. Eu peço para você que ainda não é inscrito em nosso canal e que está chegando agora para realizar a sua inscrição, isso é totalmente de graça e além disso você ainda vai receber outros vídeos sobre o assunto. Então realize agora mesmo a sua inscrição, é só clicar aqui abaixo no botão de inscreva-se. Além disso, lembre-se de ativar o sininho colocando em todas as notificações. Só assim você vai ficar seguro que receberá outros vídeos do nosso canal, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao canal da PhysioHunter Brasil, que é referência em traumato e ortopedia. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Alberto Araújo, sou fisioterapeuta. Então vamos lá pessoal, vamos compreender um pouco sobre esse momento que gera tantas dúvidas nas pessoas que passaram por uma fratura, necessitou de uma cirurgia para a colocação, por exemplo, de placas. Pois bem pessoal, esse é um momento onde vocês precisam ter bastante cuidado, ouvir muito o médico, o seu ortopedista, o que ele lhe orientou. Caso isso não tenha ocorrido, agora eu vou esclarecer essas dúvidas para você, tá bom? Pois bem, vamos tratar agora desse assunto que tira o sono de muitos de vocês. Acredito que alguns estão assistindo o nosso canal em hospitais, outros já estão em casa, na verdade, com essa dúvida. Às vezes não foi orientado sobre esse assunto. Mas vamos lá, eu vou explicar para você, tá bom? Pessoal, aqui existe uma tabela onde existem diversos tipos de osteossíntese. Osteossíntese são exatamente esses materiais que foram empregados aí para você. No caso deste vídeo, nós vamos tratar da placa ponte, tá bom? Que é muito utilizada, frequentemente utilizada para fraturas. Mas um detalhe importante, é necessário que você fique até o final deste vídeo, pois no final eu vou passar uma informação que é de suma importância para você que vai precisar realizar fisioterapia. Algumas pessoas precisam esperar por muito tempo pelo SUS, outras ainda vão tentar agendar na clínica. Por fim, pessoal, no final deste vídeo eu tenho uma informação muito importante que certamente vai ajudar e muito. Então não perda, fique até o final. Vamos embora. Pessoal, como eu falei para vocês, existem diversas osteossínteses e no nosso caso aqui do nosso vídeo, é a placa em ponto que acredito que seja a sua situação, né? Pois bem, pessoal, o momento que você vai estar liberado para realizar a descarga parcial de peso depende muito do seu médico ortopedista, porém sempre existe ali um prazo, uma unanimidade em relação a isso. Veja bem, esse recorte aqui, essa tabela foi retirada de um artigo, como eu falei, sobre recuperação pós-cirúrgica das fraturas e qual era o momento ideal para a liberação da descarga parcial de peso, onde foram entrevistados diversos ortopedistas e cada um opinou de acordo com a sua experiência. Pois bem, a placa ponte, que é o nosso caso aqui, em alguns casos, em 18,3%, ela pode ser liberada entre 1 e 7 dias, tá? Entre 1 e 7 dias após o procedimento cirúrgico para a descarga parcial de peso. Não é colocar todo o peso, não é colocar toda a sua carga de peso sobre a perna operada, ok? É a descarga parcial de peso. Só que existe um grande detalhe nessa parte aqui da descarga parcial de peso. Qual é? Que outros 19,5% optaram por 30 a 44 dias depois da cirurgia. Somando-se aqui também, ó, a 18,3% dos outros médicos que realizaram a liberação para a descarga de parcial de peso depois de 45 a 59 dias. E vejam, se aqui é 18,3% e aqui é 18,3%, existe aqui uma dúvida, né? Ou eu libero entre 1 e 7 dias ou eu libero entre 45 e 59 dias. Só que na unanimidade desses fatores que eu apresentei para vocês, o valor maior seria 19,5% dos médicos, liberam entre 30 e 44 dias para a descarga parcial de peso. O que eu quero dizer com isso para acalmar o seu coração? Digamos que você fez, né, a cirurgia recentemente, foi liberado, já está em casa e o médico não falou para você, ah, você vai ser liberado, você já pode fazer descarga parcial de peso? Por exemplo, se ele optasse por esse de 1 a 7 dias. Digamos que ele não falou nada para você. Então, pessoal, possivelmente você será reavaliado, haverá o retorno médico. E quando você fizer esse retorno médico, pode ser que esteja entre esses 30 e 44 dias e o médico já possa, aí ó, você já pode iniciar a sua descarga parcial de peso, tá bom? Então, se ele não optou, mais uma vez, se ele não optou por esses primeiros dias aqui, possivelmente você vai se encaixar nesses aqui, entre 30 e 59 dias, tá? Entre 30 a 59 dias que vai ficar aí mais balanceado, justamente pela maioria dos médicos que optaram por isso. Possivelmente o seu ortopedista está encaixado nessa parte, tudo bem? Progredindo aqui, pessoal, há um detalhe importante. Se você é da cidade de Natal, aqui de Natal, e ainda vai marcar a sua fisioterapia e quer ser atendido por mim, é bem simples. É só entrar em contato aqui através do nosso WhatsApp e agendar a sua consulta, que eu estarei aí pronto para lhe atender e dar a melhor recuperação fisioterapêutica para você, tá bom? Então não perde tempo, quer agendar, é simples, só agendar pelo nosso número, tá bom? Estarei esperando por você. Então vamos lá, vamos continuar. Pessoal, em relação à fisioterapia, é necessário ou não é necessário? Pois bem, 96,4% dos médicos entrevistados, eles sabem que sim, é necessário realizar a fisioterapia. Então é necessário realizar o tratamento de fisioterapia. Por que eu digo isso? Em algumas de nossas lives aqui no nosso canal, algumas pessoas disseram, olha, eu não fui liberado para fisioterapia, estou sentindo muita dor, dificuldade para andar, dificuldade para pisar, não consigo me levantar da cama, minha perna incha bastante, enfim. Então, pessoal, ou seja, esse artigo vem para confirmar que sim, há uma necessidade de realizar a fisioterapia, tá bom? Continuando aqui, quando é... Veja bem, a primeira parte que a gente passou foi descarga parcial de peso. Agora, quando você estará liberado para pisar totalmente, realizar a descarga total de peso? Vamos lá, pessoal. 52,6% dos médicos entrevistados falaram que com 30 dias eles já liberam a descarga parcial de peso. Ou melhor, após 30 dias eles já liberam a descarga parcial de peso. Mas lembra, pessoal, que aqui, entre 30 e 44 dias, pode existir os médicos que só liberam você fazer a descarga parcial de peso com esse período. Já para a descarga total de peso, já seria um número maior de médicos que seriam após os 30 dias, tudo bem? Então isso aqui vai depender muito aí do seu médico, tá? Beleza, mas o que é que influencia? Você pode deixar perguntando, mas o que é que influencia essa questão de liberação de descarga parcial ou descarga total de peso? Pois bem, pessoal, 70,2% dos médicos em relação à placa-ponte, eles dizem que é o tipo de material de síntese utilizado, tá? Dependendo do material de síntese utilizado, aí é que vem a questão dessa descarga parcial de peso. Então essa aí seria a resposta completa para todas essas dúvidas em relação a períodos, em relação a tempo, tudo bem? Então, pessoal, eu espero ter esclarecido aí para você essa questão sobre quando vai ser a descarga parcial de peso, quando vai ser a descarga total de peso. É importante que você siga a orientação do seu ortopedista, e caso ele ainda não tenha dado, possivelmente ele vai passar essas orientações aí no seu retorno. Mas lembrando, se faz necessário a recuperação com a fisioterapia. Então um recado importante que eu ia passar para vocês é o seguinte, pessoal, algumas pessoas têm grande dificuldade de agendar fisioterapia pelo SUS, outras não têm planos de saúde e precisam passar por procedimento particular, só que por financeiro gera um alto custo. Com isso, aqui no nosso canal tem uma playlist, onde tem diversos exercícios que você pode realizar em casa, enquanto não vai para a fisioterapia. Só que algumas pessoas ainda encontram dificuldades de localizar essa playlist com os vídeos em ordem, enfim, para solucionar esse problema, eu fiz uma sugestão para a minha equipe. Qual foi? Pegar esses vídeos em ordem e colocar numa plataforma específica, onde você poderá adquirir essas videoaulas, tá? Você terá acesso ali de seis meses, ou seja, você terá um acompanhamento com essas videoaulas por seis meses. E é um preço, assim, irrisório, pessoal. É justamente, é só o de colocar nessa plataforma. Então se você tiver interesse, o link estará aqui na descrição para que você possa estar adquirindo essas aulas, caso for do seu interesse. É simples, vai aqui na descrição que vai ter esse link e você poderá adquirir aí por seis meses e assistir essas videoaulas quantas vezes quiser. É sobre recuperação de qualquer lesão envolvendo o membro inferior, principalmente quem passou pelo procedimento cirúrgico, tá bom? Então, pessoal, esses foram os recados. Lembre de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Se você não tem dúvida, deixa aí nos comentários. Agora segue mais um vídeo super importante aqui, para que você possa entender um pouco mais sobre fraturas. Um forte abraço e te espero na próxima. Valeu!